Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil e estamos começando mais uma edição do Comunicação SA. Em vigor desde o dia 18 de setembro deste ano, a Lei Geral de Proteção de Dados ou a LGPD tem assustado as empresas, sobretudo pela forma como a lei foi aprovada e entrou em vigor, cercada de muitas incertezas, pouco de desinformação. Isso colocou as empresas num estado de alerta, sobretudo a área de comunicação, que lida com muitos dados pessoais, de clientes, no caso da Mega Brasil mesmo, a empresa que trabalha com congresso, enfim, com eventos, e com vista a solucionar essa questão, a Abracon lançou nesta semana, aliás, nesta última segunda-feira, uma cartilha de instruções e também o guia passo a passo para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como eu disse. É um lançamento quentíssimo, acabou de sair, está saindo para o mercado agora para os associados e, por conta disso, o Comunicação SA fez um convite ao Carlos Carvalho, que é o presidente executivo da Abracon, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e também ao advogado Rafael Camargo, do escritório Camargo e Vieira Sociedade de Advogados, que foi o responsável pela formulação dessa cartilha junto à Abracon. Então, eu quero começar o nosso programa de hoje dando as boas-vindas ao Carlos Carvalho e ao advogado doutor Rafael Camargo. Carlos, muito obrigado por você estar aqui conosco, também. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e aí eu quero dirigir a pergunta aqui ao doutor Rafael. Doutor Rafael, essa lei ela veio para ajudar ou ela veio para atrapalhar a nossa vida. Bom dia, obrigado Marco Rossi, obrigado Carlos da Abracon pela parceria, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E Marco, essa é uma pergunta que as empresas realmente se fazem aí no dia a dia, porque elas não conseguem, em um primeiro momento, enxergar os benefícios da lei. Só que a gente sempre conversa com os nossos clientes, com as empresas, que a gente tem oportunidade de passar a mensagem, que a LGPD, embora haja uma preocupação em relação à aplicação dela dentro da empresa, que vai mudar muitos processos, muita gente pensa que ela vai inviabilizar os negócios, que ela vai engessar as operações, só que na verdade nós sempre advogamos a favor da simplificação, que ela veio foi para ajudar os processos, que ela veio ajudar os representantes das empresas a enxergarem melhor suas operações, a entenderem quais são as informações que eles precisam para trabalhar, quais são os dados pessoais que eles necessitam para fazer o seu trabalho no dia a dia e como isso é feito de uma forma ampla e de uma forma detalhada também. Então, a partir do momento que você enxerga as suas operações, porque você enxerga a importância dos dados pessoais para a sua atividade, hoje, dado pessoal, a gente sabe que todas as empresas tratam isso diariamente, ou quase todas, para a gente não colocar todo mundo como nessa atividade, mas é 99,9% das empresas hoje tratam dados dados pessoais e muitos dizem que é o petróleo do século XXI que é o dado pessoal. Então, a gente tem que realmente enxergar isso como oportunidade, como forma de você conseguir encontrar mecanismos de fazer o tratamento pessoal de forma em conformidade com os direitos dos titulares. Ninguém gosta de receber uma ligação, que não estava esperando receber, ninguém gosta de ser abordado por uma empresa, oferecendo produtos ou serviços que essa pessoa nunca pensou em um dia comprar ou aproveitar sobre essa promoção, essa abordagem. Então, todo mundo gosta de ter seus direitos respeitados, então a lei veio para isso e, embora o susto inicial que todos levam, a gente acredita que, depois desse primeiro momento, as empresas acostumam com a ideia da LGTB e passam a enxergar isso como uma oportunidade, não como uma forma negativa de ver aí essa necessidade de adequação. A lei de proteção, não no nosso caso, mas a lei de proteção de dados, ela é um fenômeno mundial, doutor Rafael. É um fenômeno mundial, há décadas já países europeus já têm normas sobre proteção de dados pessoais, isso era muito espaçado nos países europeus, nos Estados Unidos a gente tem um artigo de dois advogados datados de mais de 100 anos sobre proteção de dados, sobre privacidade em especial, naquela época a preocupação era sobre tirar fotos não autorizadas. Então, os advogados até depois vieram, um deles veio a ser membro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, isso já é uma preocupação muito antiga. A lei da Europa, por exemplo, que é o DPR, é a lei geral deles, ela veio em 2018, que ela entrou em vigor, ela também teve dois anos de preparação, então ela foi promulgada em 2016 e entrou em vigor em 2018. Então, ela veio para unificar todas as normas dos países europeus, para justamente deixar os países, o bloco mais unido em relação à proteção de dados, mas para terem normas uniformes, então foi por isso que ela entrou em vigor, da forma que veio. E no Brasil, a LGPD foi totalmente inspirada no GDPR. Então, o Brasil, só para variar um pouquinho, veio atrasado em relação a isso, nós estamos acostumados com esse atraso em relação ao comportamento, mas ainda bem que chegou a nossa hora. Hoje, mais de 100 países no mundo já contam com legislações de proteção de dados e privacidade. Nós aí estamos entrando nesse ciclo, que é um caminho sem volta. O Brasil não é conhecido muito, muito se fala sobre, às vezes, os excessos de leis que existem, algumas até acabam tendo aquela lei que não pega, é uma coisa bastante interessante, multicultural. No aspecto de proteção de dados, no seu entender, o senhor como jurista, haveria necessidade de fato de se estabelecer uma lei ou poderiam existir mecanismos segmentados que, de certa forma, protegessem essa disseminação de dados de forma indiscriminada? Eu vou aqui lembrar como um exemplo o não perturbe, que foi um processo que foi iniciado para que você não tivesse aquelas ligações, você cadastra-se o celular, enfim, que você não tenha aquelas ligações de políticos, de uma série de vendas de produtos. Havia necessidade de estabelecimento de uma lei ou poderia ser resolvido de uma outra forma, como, por exemplo, vários não perturbes? É boa pergunta, Marco. Na verdade, nós já temos algumas leis sobre proteção de dados. Nós temos marco civil da internet, nós temos código de defesa do consumidor, uma norma dos anos 90, que contém questões sobre proteção de dados. Nós temos várias leis, como você mencionou, várias portarias, várias normas reguladoras de setores específicos. Só que sem uma lei geral, sem uma lei principiológica, como é a LGPD, isso a gente não consegue fazer o enforcement, que é a questão da gente cobrar de todos os setores de uma forma unificada. É como se a lei viesse para deixar em conformidade todas as normas setoriais. Nenhuma dessas normas infra-LGPD serão revogadas. Muito pelo contrário, elas continuam valendo, só que elas também têm que observar os princípios trazidos pela LGPD. O mais importante da lei é justamente os princípios, os direitos dos titulares, que nem sempre estavam tratados nessas normas setoriais ou nessas subnormas, nessas normas infra-LGPD. E ela veio justamente para isso, foi para deixar tudo de forma uniforme. É o que a gente tem que observar, como se nós, no Brasil, para quem não entende muito sobre questões jurídicas, nós temos inúmeras leis de diversos segmentos, diversos setores, e temos uma Constituição onde a gente tem que observar os princípios maiores, onde está tudo dentro da nossa Constituição Federal. Então, a LGPD, fazendo uma analogia, ela é como se fosse a norma suprema, entre aspas, em relação à proteção de dados, em que todas as outras normas devem observá-la. Então, se uma norma inferior contradizer a LGPD, o que vai prevalecer é as normas da LGPD. Então, a gente tem que sempre observar essa questão de regulação, de princípios legislativos, para a gente entender a importância dessa norma para unificar todo o entendimento em relação à proteção de dados. Muito rapidamente, para terminar o bloco, além de tudo, tem um contexto internacional. O Brasil tem alguns pleitos internacionais. Um deles, por exemplo, é entrar para a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E leis como a LGPD são parte das obrigações que os países, de acordos internacionais que os países têm, em relação à normatização, por exemplo, dos direitos das pessoas sobre os seus dados. Isso também está muito explícito no acordo Mercosul e mercado como europeu, com a Unidade Europeia. Então, também tem esse aspecto. Nós já estamos falando tanto de Brasil, para a área do mundo, a gente ficaria mais isolado ainda sem uma lei como essa. Boa lembrança, Carlos. Inclusive, o Brasil vem há anos tentando entrar na OCDE e sem uma lei geral, isso é um requisito da OCDE, sem uma lei geral de proteção de dados, o país não pode fazer parte. Então, tem muita questão política também envolvida nisso. Muito bem. Como disse o Carlos, ele que está no controle do tempo nosso, pelo jeito, aqui nós estamos chegando ao final do nosso bloco. Essa conversa que eu tenho hoje com o Carlos Carvalho, presidente executivo da Abracom, e o doutor Rafael Camargo, do escritório Camargo e Vieira, a Sociedade de Advogados, conversamos sobre a lei geral de proteção de dados e a cartilha que foi produzida e lançada esta semana pela Abracom, justamente contemplando os aspectos relacionados a essa aplicação dessa lei. A gente vai para um breve intervalo e dentro de instantes voltamos com Comunicação SA. Até já. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Daniela, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Voltamos com o segundo bloco do Comunicação SA de hoje, onde eu converso com Carlos Carvalho, presidente executivo da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e com o advogado, o doutor Rafael Camargo, do escritório Camargo e Vieira, a Sociedade de Advogados. O doutor Camargo foi um dos que colaborou, ou foi o escritório dele, foi quem elaborou essa cartilha, que está sendo lançada nesta semana, foi lançada na segunda-feira agora, anteontem, para o mercado e também para os associados da Abracom, estabelecendo e esclarecendo a aplicação da lei, essa lei que chegou um pouco confusa. Doutor Rafael, por que a lei ficou tão embaralhada? O pessoal chegou, assustou, foi o quê? Foi falta de informação? Foi o jeitão como ela chegou? O que é que assustou o mercado, a chegada dessa lei? Então, Marco, a lei foi promulgada em 2018, e a partir de então já começaram as discussões, tanto no Congresso quanto na sociedade, sobre a aplicação da lei, sobre a questão da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como seria feita essa fiscalização, como seriam cobrados isso das empresas. Então, várias emendas foram propostas, várias tentativas de adiamento da lei foram propostas, até que nós chegamos este ano, em agosto, sem saber se realmente ela entraria em vigor, passamos do prazo, que estaria previamente estabelecido na lei, que foi suspenso por uma medida provisória, que depois ela foi derrubada no Congresso. Então, realmente foi uma discussão ferrenha em relação a muito lobby de vários setores, tanto para o adiamento, quanto para a entrada em vigor, porque ninguém estava realmente preparado para implementar tudo aquilo que ela trouxe. Então, fora as grandes empresas que já atuavam em mercados internacionais, como já tínhamos o GDPR na Europa, algumas leis de alguns estados, nos Estados Unidos, por exemplo, então a gente já... As empresas que faziam negócios nesses países ou em outros países que já tinham leis, elas já estariam mais acostumadas a fazer essas mudanças. E foram essas empresas as primeiras a mudar. Só que ela veio, entrou em vigor realmente, foi até uma surpresa para todo o mercado, uma surpresa para todos nós em relação à entrada em vigor já em setembro desse ano, estava todo mundo esperando que seria em janeiro. Só que realmente agora todo mundo teve que começar essa implementação da LGPD nas empresas. Então, após toda essa discussão, que ainda continua esses debates sobre a LGPD, a NPD está sendo formada agora, foram nomeados há pouco os diretores da NPD. Então, em breve nós teremos o posicionamento, assim que a NPD foi estruturada, para a gente entender realmente como será feita essa aplicação da lei em diversos segmentos e setores das empresas no Brasil. Agora, um pouco da culpa disso pode até ser atribuída à própria Abracom. Porque a Abracom, Carlos, já vem há algum tempo atuando na elaboração dessa lei, de alguma forma, acho que já há mais de um ano antes da entrada em vigor da lei, não é isso? Sim, Marco. Na verdade é o seguinte, foi aceso um sinal de alerta para a gente, para o nosso mercado, quando a GDPR europeia foi promulgada, ainda antes dela entrar em vigor. Porque as empresas com base europeia, enfim, com base de operação na Europa, começaram a se adequar à legislação de lá e isso lá é muito sério, ou seja, foi feito todo o passo a passo e as agências internacionais, mesmo as agências brasileiras com clientes europeus, começaram a receber termos de contratuais para se adaptar à GDPR, porque ela tem uma abrangência de todo o tratamento de dados da comunidade europeia, incluindo nos lugares onde as empresas europeias atuam, em outros mercados. E, em paralelo, já estava em discussão no Congresso Nacional, já estava em tramitação o que seria a futura LGPD. Então, nós começamos a acompanhar isso, primeiro monitorando, e a partir da promulgação em 2018, a gente já começou a fazer orientação. Então, até fevereiro do ano passado, a gente, pouquinho antes da pandemia começar, a gente estava alertando, eu passei a fazer palestras nas agências sobre a necessidade de fazer diagnóstico, de entender como o tratamento de dados deve ser feito, que é um assunto que a gente ainda vai abordar aqui, e aí veio a pandemia. E acho que essa é também uma das questões, quer dizer, esse adiamento pela medida provisória tem muito a ver com a pandemia. E, como disse o doutor Rafael, as empresas estavam já esperando janeiro, maio, havia uma dúvida de quais seriam as datas que o Congresso proporia de adiamento, mas o adiamento parecia ser um acordo que teria a ver muito com esse momento que as empresas estavam muito concentradas, estão muito concentradas, em retomar a sua atividade, dentro desse contexto de isolamento e das medidas de contenção do coronavírus. E, de repente, caiu. Então, na verdade, essa queda foi a surpresa, mas a lei não é uma surpresa e a Abracom acompanhou isso, tem acompanhado esses debates que o doutor Rafael menciona. Nós integramos uma coalizão de associações de comunicação que tem a ANJ, a NER, a BERT, a própria Abracom, a Abrad, a BAP e uma dezena de outras entidades e ainda integramos uma outra frente que chama Frente Empresarial Segurança Jurídica da LGPD, que está acompanhando de perto a instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, se todos estão confusos com a possibilidade de a lei trazer transformações radicais dentro das agências, eu alerto que a confusão ainda é maior. Porque, à medida em que a autoridade e o próprio Congresso possam regulamentar trechos da lei que ainda carecem de regulamentação, a gente vai ter que acompanhar isso passo a passo, para usar o termo da cartilha, porque muita coisa ainda vai acontecer nesses próximos anos, até que todos se acostumem com a lei e comecem a operar dentro do que ela dita. Então, para as agências, o que eu digo é é custoso, é trabalhoso, mas é importante e necessário. Muito bem. Naquele período, talvez você fosse lá bem o chato do Carlos falar daquela coisa de dados de novo. Só para ressaltar que nós somos muito favoráveis aos termos da lei, aos princípios, porque eles são muito importantes do ponto de vista de compliance, de governança interna nas agências, de relacionamento mais seguro com seus clientes e com os seus públicos, todos os clientes, fornecedores, funcionários. A lei é muito importante e é também um dado de cidadania, porque aí, do ponto de vista nosso, como indivíduos, nós temos garantias mais robustas da privacidade dos nossos dados. Eu queria falar um pouquinho, doutor Rafael, sobre a aplicabilidade dessa lei. Dois aspectos. É uma lei que vai ser facilmente aplicável, porque, por exemplo, vou pegar como exemplo aplicativos, de um modo geral, em que você sempre tem lá um aceito, se você quiser utilizar aquele recurso, aquele sistema. E, geralmente, ninguém lê. Ele quer, o indivíduo quer acessar, ele vai e aceita. Em que medida isso representa uma vulnerabilidade da lei? Mais do que do próprio indivíduo, uma brecha na lei. Na verdade, a lei trouxe algumas regras a serem observadas em relação à proteção de dados e privacidade. Esse aceite que você mencionou, ele era muito comum, é ainda muito comum. hoje já tem até pesquisas que falam que, se você for ler todos os termos de uso de todas as empresas que a gente lida no dia a dia, você fica não sei quantos anos para ler isso tudo, porque são termos complexos, são termos enormes, ninguém consegue chegar ao fim desses termos de uso ou dessas políticas de privacidade, ninguém entende nada. Então, isso já tem autoridades europeias que consideram esses termos da forma como são escritos em não conformidade, isso a gente vai ver também no Brasil, que é muito provável que vá acontecer aqui, porque a lei não exige que você simplesmente chegue e peça o consentimento de alguém para tratar seus dados. O consentimento é uma das bases legais que a gente tem, nós temos 10 bases legais na nossa legislação, então as empresas têm que se adequar a cada atividade em relação a uma dessas bases legais. então não basta lá você pedir, clique aqui e aceite os termos para a gente tratar seus dados. E também não basta só, a lei não vale também só para questões digitais, como você mencionou, em aplicativos. Ela vale também para papéis, para dados físicos, para dados que estão em prontuários, arquivados dentro da empresa. Então, papéis em máquina de xerox que a gente manda imprimir diariamente, às vezes esquece de pegar. Então, isso tudo a lei veio proteger, para que isso não seja violado nenhum direito dos titulares. Então, essa questão do consentimento, do termo de uso, da política de capacidade é muito importante. Não basta só pedir para a pessoa clicar, é bom você colocar sempre um aviso sobre quais dados estão sendo coletados, para que estão sendo coletados, se há compartilhamento, se há possibilidade de compartilhar com outras empresas e para quais fins isso vai ser feito. Então, isso tudo a gente tem que observar e fazer de uma forma leve, de uma forma que não seja invasiva a vida da pessoa, que não seja um termo complexo com juridiquês. Muita gente tem mania de colocar várias coisas que ninguém que lê entende. Então, a lei, quanto mais simples você for, quanto mais objetivo e transparente você for com o titular dos dados, maior é a chance de você estar em conformidade. E nesse sentido, doutor Rafael, existem mercados que são mais suscetíveis à aderência a essa lei, são mais organizados, enfim, ou são mais judicializados, ou são mais burocráticos. Existem, essa realidade existe na hora de você aplicar a lei junto ao mercado, por exemplo, agora está sendo feito um trabalho junto ao mercado de comunicação. Existem mercados onde é mais fácil você aplicar a lei e outros que são mais complexos, ou não? Facilidade, na verdade, eu não diria esse termo, eu diria desafios de cada setor. Realmente, é um desafio maior quanto mais a empresa coletar dados pessoais. Então, se ela coleta dados pessoais de colaborador, todas as empresas praticamente fazem isso. Que também é um mito, talvez, que as pessoas não sabem que a lei, muita gente falando que a lei não se aplica a empresas que não coletam dados de ninguém, de nenhum cliente, pessoa física, por exemplo, mas isso é uma mentira, porque se a empresa tiver um colaborador, se ela tiver um sócio, ela tem dados pessoal que ela está tratando. Então, se ela tiver uma situação dessa, ela tem que se adequar. Mas, quanto mais dado você coleta, quanto mais dado você trata, maior é o seu risco, maior é o desafio nessa adequação. Então, por exemplo, você tem uma empresa que faz marketing, que é muito complexo, uma empresa que coleta dados diretamente de uma plataforma, um e-commerce, por exemplo, dados diariamente de possíveis consumidores, possíveis clientes, ou até mesmo clientes, além dos fornecedores, além dos parceiros, então isso vai aumentando o grau de complexidade. Se você trata num hospital, por exemplo, em dados sensíveis, se você trata numa empresa que tem inúmeros colaboradores e essa empresa fornece benefícios e também tratam dados sensíveis, por exemplo, de dependentes ou dados de saúde para fim de admissão, de demissão de funcionários, tudo é tido como dado sensível dentro da empresa, vai aumentando o desafio e aumentando a complexidade do tratamento. Então, o que vai variar vai ser justamente essa questão da complexidade dos dados, de volume de dados tratados e a gente tem talvez aí nos graus mais complexos que é as empresas de comunicação. Elas tratam dados de funcionários, dados de parceiros, dados de possíveis clientes, dados de influenciadores, dados de jornalistas, dados sensíveis. Então, eu diria que dentre todos os segmentos, o de comunicação é um dos mais complexos e um dos mais desafiadores para a gente fazer uma conformidade em relação às normas de privacidade e proteção de dados. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso segundo bloco e agora chegamos finalmente no nosso quintal. Então, no próximo bloco eu vou abrir já com o Carlos Carvalho para querer saber de você, Carlos, de onde veio essa demanda, de onde surgiu a ideia de trazer, de se criar uma cartilha de orientação para esse mercado que o doutor Rafael acaba de ponderar que é um mercado bastante complexo sob o ponto de vista de adequação à lei. A gente vai então para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias do Canadá, Maria Luísa Abbott do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade de Portugal e Santiago Farrell da Argentina formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras às 15 horas aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Olá, ouvintes da rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Voltamos com o último bloco do Comunicação SA de hoje. Eu converso com o Carlos Carvalho, presidente executivo da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação e com o advogado Dr. Rafael Camargo do escritório Camargo e Vieira Sociedade de Advogados. O Dr. Rafael e o seu escritório estão envolvidos diretamente com a Abracom na elaboração desta cartilha que foi lançada, eu repito, nesta última segunda-feira, produzida pela Abracom, a cartilha de instruções e o guia de passo a passo para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados LGPD. Carlos, por favor, de onde surgiu a ideia de produzir esse material? Foi uma demanda ou foi uma ideia? Temos a lei, estamos trabalhando nela desde 2017, atuando diretamente, tentando convencer as empresas, então eu tive uma ideia, vou fazer. Como é que é, como que foi o surgimento desse material? Certo, como eu já mencionei, eu já falava sobre esse tema e como você disse, lá vem o chato do Carlos com a LGPD debaixo do braço, mais ou menos como o Eduardo Suplicy e a renda mínima, que por anos e anos e anos falou, mas tem uma hora que a água bate no pescoço e aí todo mundo fala, oh, LGPD! Está acontecendo isso também com as rendas básicas de cidadania, que era o projeto eterno do Eduardo de suplicy. Mas é assim, Marco, a gente teve, tem falado sobre isso desde 2018, mas a sério, já havia uma proposta no final de 2018, eu já tinha apresentado para a diretoria uma proposta de que a gente precisava ter uma cartilha de orientação, de uma certa maneira, a diretoria da Bracom sabia que aquilo era importante, mas era aquela coisa, agosto de 2020, né, então vamos fazer, e tal, mas de qualquer maneira já em março, pouco antes realmente da pandemia estourar, a gente já estava começando a estruturar o que ia ser o escopo desse trabalho para fazer, para chamar escritórios para essa parceria. E aí veio a pandemia, todo mundo teve que cuidar do próprio quintal e aí a gente teve também que ajudar as agências em outros aspectos e isso ficou em compasso de espera justamente em relação à possibilidade de adiamento. com a vigência, nós aceleramos o processo, mas era um processo que já tinha essa decisão tomada porque faz parte de um projeto mais amplo da Bracom de garantir, de oferecer informações das agências para que elas tenham segurança jurídica na sua operação. A gente tem trabalhado o tema trabalhista, por exemplo, das relações de trabalho já desde 2015, temos trabalhado as questões de gestão, de profissionalização da gestão e aceleramos isso durante a pandemia. Durante a pandemia fizemos permanentemente lives e distribuímos papers sobre questões jurídicas ligadas à questão de trabalho, home office, teletrabalho, relações com os clientes, contratuais, inclusive. Então, é parte desse amplo processo. Então, a cartilha é uma oferta que a Bracom faz para os associados com uma parte conceitual muito boa, a cartilha muito bem elaborada e muito clara. Doutor Rafael, pela própria entrevista que a gente está vendo aqui, não abusa do jurídico de case, pelo contrário, faz uma tradução extremamente simplificada e direta, objetiva, do que a lei é e do que ela impacta o mercado de comunicação. E depois tem o guia de passo a passo de implantação, uma metodologia também proposta pelo escritório, que já está atendendo algumas agências individualmente e com os passos possíveis. Implantar internamente é possível, sem uma consultoria externa é possível, mas é mais doloroso e talvez possa ser incompleto. Fazer um modelo híbrido de uma implantação interna com uma consultoria externa ou só chamar uma consultoria externa. Nos três aspectos, as agências vão ter que investir bastante tempo e algum dinheiro porque precisam se adequar. E do ponto de vista do que a Abracom entende sobre a legislação e o que ela impacta na comunicação, nós temos a convicção de que a lei vai ajudar muito a afastar algumas práticas de distribuição indiscriminada de mails, de mais cuidado na elaboração de mapas de influenciadores, por exemplo, quando você vai tipificar um agente público, um jornalista, se ele é isso ou é aquilo, tem dados sensíveis que você precisa mesmo tratar. Então, tem toda uma série de... A própria questão de RH, o nosso setor, ainda tem muitas práticas desiguais, agências muito organizadas e outras que jogam todos os dados dos funcionários na mão de um contador. tem que tomar cuidado com isso, os cuidados são muito necessários e importantes para mitigar qualquer risco da legislação. Outra questão é a informalidade que existe no setor, nos contratos com os clientes, nos contratos com os fornecedores, as agências vão precisar fazer... Já andei conversando com agências e falando, olha, tem esse termo já proposto de aditivo contratual, mas eu não tenho contrato. Então, acho que além de tudo vai ter que ajudar muito o setor a estabelecer relações mais formais, não porque seja burocracia, é porque é uma necessidade de segurança jurídica mútua da agência, do cliente, do funcionário, do fornecedor e o nosso setor trabalha a reputação dos clientes. Então, as agências têm que cuidar muito da sua reputação e acho que o maior risco é que a LGPD traz quando um vazamento de dados acontece, quando uma agência é flagrada, enfim, vem à tona o mau uso de dados pessoais sensíveis de pessoas físicas, o maior dano que a agência pode ter não é exatamente a multa, que também é um dano que vai no bolso, mas é o reputacional. Ela pode perder clientes, ela pode perder possibilidades de novos negócios, ela pode ficar impedida de participar de concorrências públicas porque já há uma discussão de que a LGPD vai ser uma necessidade básica, a conformidade com a LGPD vai ser uma necessidade básica na nova legislação de licitações que está em discussão no Congresso. Então, é uma série de aspectos negociais que estão envolvidos nisso. É casa de ferreiro, ainda temos muito casa de ferreiro. Essa é a realidade que o senhor tem encontrado ou tem detectado, doutor Rafael? Essa é a realidade, o Carlos é perfeito na colocação dele, eu já até brinco com o Carlos de vez em quando que se eu precisar de algum profissional aqui no escritório, ele vai ser um dos primeiros a ser contratado para fazer adequação nas empresas de comunicação porque ele já está bem consciente dos desafios do setor. Não à toa ele está liderando esse projeto e está propagando essa importante mensagem dentro das empresas. Mas realmente, tudo que o Carlos falou é verdade e essa adequação tem vários aspectos a serem considerados. um deles é justamente esse se eu faço interno, se eu faço externo, se eu faço uma forma em conjunto como consultoria, o importante é a empresa, independente da escolha que ela fizer, que ela esteja consciente do que ela precisa mudar, das novas formas de tratar os dados pessoais. Então, a gente sempre aconselha a já formar no início o comitê de privacidade, que os líderes, os diretores, que eles absorvam a mensagem, que eles cobrem dos seus liderados, que eles consigam propagar essa mensagem, que eles realmente patrocinem o projeto. Porque se uma empresa não abraçar o projeto, se ela não entender realmente que ela precisa mudar a forma que eles fazem com os dados pessoais, principalmente no setor de comunicação, que a gente tem visto várias práticas muito arriscadas em relação a isso, eles não vão conseguir entrar em conformidade. A gente entende que é o primeiro passo que eles estão dando, a gente entende que é tudo novo, mas é preciso começar, mesmo que seja devagar, mesmo que seja por eventos de conscientização, por palestras, por participação em workshops, isso é muito importante. E depois disso, ela vai adequando aos poucos, ela vai contratar uma consultoria eventualmente para uma tarefa específica, ou já para fazer o projeto como um todo, ou para segmentar o projeto, isso ela vai de acordo com o seu orçamento, com a sua disponibilidade, para fazer o que tem que ser feito. porque não adianta também fazer por fazer. A gente sempre aconselha já no início da nossa tratativa com as empresas, que se a empresa não estiver disposta realmente a fazer, ela vai gastar dinheiro à toa, ela vai gastar tempo à toa, porque é importante eles entenderem o que deve ser feito e por que deve ser feito, para depois eles realmente iniciarem o projeto. E a consultoria, querendo ou não, ela vai passar. A gente vai ficar um tempo na empresa, uma empresa, por exemplo, que não contratar o escritório ou uma outra pessoa para ser o DPO da empresa, que é uma figura importante, que é o encarregado. É uma pessoa que toda a empresa vai ter que nomear para fazer a ponte de comunicação entre os titulares, entre a autoridade nacional, entre os próprios colaboradores, para propagar mesmo a mensagem de proteção de dados interna e externa na empresa. Então, mesmo que ela não tenha essa pessoa externa, ela vai ter que se preocupar com isso, ela vai ter que fazer, caminhar com as próprias pernas. Então, é importante apoiar numa consultoria agora, capacitar seus colaboradores, capacitar um time para lidar com essas questões a partir de hoje que a gente entende que não tem volta mais, porque a gente vai passar, mas a empresa vai continuar lidando com isso no seu dia a dia. O que eu queria só acrescentar, Marco, porque acho que a gente fala para um público muito diverso de agências com 800 funcionários a agências que só tem os sócios. que eu tinha reservado a você, viu, Carlos? A questão de não só de intenção, mas às vezes de possibilidade de custos, como que você viabiliza esse tipo de coisa. Mas antes, eu só queria, Carlos, antes que você fazesse a sua colocação, só para não perder o gancho, doutor Rafael, o senhor acha que o governo vai ter essa sensibilidade de timing para a aplicação da lei ou vai chegar chegando? Marco, já chegou chegando, porque embora a NPD não esteja totalmente estruturada, não esteja em pleno funcionamento, você pode conversar com alguns empresários, com algumas empresas, você vai ver que os fornecedores, como o Carlos mencionou, que eles também serão avaliados, eles já estão cobrando isso. Então, uma empresa hoje, uma agência de comunicação, qualquer empresa, seja do segmento de comunicação ou não, nós estamos vendo no dia a dia os fornecedores e os clientes cobrando da empresa uma política de proteção de dados, um projeto de conformidade, qual que é o grau de maturidade em relação aos dados das pessoas que trocam trabalho, trocam parcerias. Então, o cliente da agência, ele já vai colocar no contrato que a agência já está adequada ou que ela já está sendo responsabilizada por eventual dado o que o cliente informe, o que o cliente exija que seja tratado. Então, a NPD, o governo, esse, a gente vai, a gente já viu isso na Europa e a gente está vendo na prática aqui no Brasil também, que esses vão ser os últimos a cobrarem. Então, o titular dos dados, ele pode, no Poder Judiciário, ele pode adjuizar uma ação, ele pode obter indenizações, isso já aconteceu também, a partir do momento em que a NGPD entrou em vigor, só que mais do que isso, os fornecedores e os clientes, além dos titulares dos dados, já começaram a cobrar. Então, se uma empresa, ela esperar uma fiscalização, ela vai perder cliente, ela vai perder fornecedor, então ela vai parar de realizar transações, ela vai parar de realizar negócios, porque hoje todas as empresas estão fazendo isso. Então, não adianta mais, eu vou esperar a NGPD entrar em vigor para ver o que eu vou fazer. Não, o seu cliente vai te exigir isso amanhã. E se o cliente te exige uma coisa que não é da sua responsabilidade, e se você estiver consciente sobre isso, você vai chegar e falar assim, não, peraí, isso aqui não é a minha parte, isso aqui é a parte de você. O que eu faço é isso, isso e isso, a minha parte termina aqui, a sua vai começar aqui, você também tem obrigações em relação aos dados que nós tratamos, porque muitas das vezes o dado, ou os dados, são tratados em conjunto. muito bem, Carlos, agora com você, e é mais uma questão que eu quero colocar, Carlos, para você também. Isso caminha para uma eventual certificação? Vamos lá, são algumas coisas que eu queria comentar. Só pegando o último gancho aqui do Dr. Rafael, eu acho que nós vamos caminhar para uma situação muito parecida com a que aconteceu com a implantação do Código de Defesa do Consumidor, em que o governo é um agente menor nessa parada. vai ter Ministério Público, vai ter imprensa, e eu tenho dito com as agências, a imprensa vai te testar, jornalistas vão testar se a sua agência está tratando o dado deles de forma correta, até como matéria, como uma investigação. Então, as agências vão estar na mira de clientes, jornalistas, fornecedores, e eu já tenho, hoje mesmo, o relato de agentes de pequeno porte de Campinas, dizendo, já recebi três ou quatro termos, eu não estou entendendo nada desses termos, se eu tenho que aceitar ou não, enfim, e aí vai na questão de que não importa o tamanho da agência, ela vai precisar se adequar, vai ser mais caro para situações mais complexas, para agências grandes que tem uma carteira de serviços grande, que trata muitos dados, às vezes tem área de eventos, área de marketing, área de live, de promotion, essas agências exigem um trabalho mais complexo. as agências de pequeno porte também podem ter complexidades e elas vão ter que se adequar por um dos caminhos propostos pela cartilha, ou internamente, com todos os cuidados, ou contratando um profissional específico para aquilo, ou fazendo uma consultoria, como disse o Rafael, que vai ficar ali um tempo ajudar a agência a se ajustar e fazer mudanças culturais. Então, esse processo é inevitável, sem volta para o setor de comunicação e vai provocar uma mudança cultural bastante significativa dentro da comunicação corporativa. Para melhor, eu acho que a gente vai avançar com a lei. E nós vamos ter que ficar muito atentos também a essas movimentações. Como disse o Rafael, já tem processos já teve gente que entrou na justiça com base na LGBT, já teve ação ajuizada pelo Ministério Público no Distrito Federal, em São Paulo, em vários estados, já estão pipocando esses casos. Então, é uma lei que vai pegar pela própria dinâmica que ela traz, porque é o cidadão que vai entrar quando se sentir prejudicado, vai procurar seus direitos com base na legislação. Eu acho que ela é extremamente pegável para dizer, para usar um pouco de gíria aí nessa história. E caminhamos por uma eventual certificação? Então, e essa é uma questão que está em discussão em vários segmentos. Já estou começando uma conversa sobre isso com o doutor Rafael, mas na frente Segurança Jurídica e LGPD, vários segmentos de saúde, da indústria, já estão falando em uma autorregulação, que acho que é um dos aspectos que a lei pode trazer. existe uma seção da lei que de alguma forma dá atenuantes para os segmentos que tenham autorregulação e uma adesão das empresas a essa autorregulação. Então, a Bracom estuda, sim, a possibilidade de criar uma certificação, um ser ou de conformidade auditado em relação à LGPD, porque acho que é um tema muito importante, muito central para o nosso setor. E todas essas questões regulatórias, jurídicas, que tem em relação às empresas, essa é a lei que mais atinge o próprio centro do próprio business, do que faz uma agência. Está no centro da nossa atividade. Marco, o Carlos, só para pegar um pouquinho o que o Carlos falou agora sobre essa questão de certificação, é bom só a gente chamar a atenção de todo mundo que uma empresa nunca ela será 100% certificada ou 100% adequada à LGPD. Isso de certificação que o Carlos está falando, isso realmente vai acontecer, os setores vão começar a se certificarem, mas por mais que eles sejam certificados sobre adequações, sobre processo de adequação, ou seja, ele passou por todo um processo de avaliação, de mapeamento, de entendimento do seu fluxo de dados, de conformidade a cláusulas contratuais, de treinamento à sua equipe, só que um vazamento ou um incidente pode acontecer a qualquer momento. Isso é bom a gente deixar claro, porque as pessoas talvez acham que tem um selo de conformidade, então eu nunca vou ser fiscalizado, eu nunca vou ser demandado na justiça, eu nunca vou ser penalizado, não é bem assim. Porque por mais, a melhor tecnologia que uma empresa possa usar, a melhor segurança que ela possa ter, um funcionário vai na tela de um computador, tira uma foto, vaza um documento para o WhatsApp, que é muito comum hoje, e são tecnologias que a gente não vai deixar de usar em virtude da lei. Então, o que a lei traz? Quanto mais você se adequou, quanto mais você se preocupou, quanto mais mecanismos você utilizou para proteger os dados e os direitos dos titulares, menor vai ser a aplicação de uma eventual sanção, de uma eventual penalidade. Então, ao invés de multar, por exemplo, uma empresa que é certificada, por exemplo, nos seus processos, eu vou apenas adverti-la, porque a gente viu que ela fez uma adequação, isso aconteceu na Europa também. Então, uma empresa que não tem nenhuma adequação ou que não tem uma certificação ou um selo de conformidade, por exemplo, que eventualmente venha a ser fornecido, não quer dizer que ela não vai ser penalizada no termo da lei, ou seja, ela pode ser advertida, ela pode ter uma questão muito mais branda do que uma empresa que não tem qualquer tipo de preocupação em relação à adequação à LGTB. Como certificado de qualidade os ISOs todos, a empresa vai lá e pede uma auditoria para mostrar que os processos dela têm qualidade. Aí ela fabrica sanduíches, um dia o sanduíche está estragado por uma negligência, por um problema de climatização, enfim, talvez ela perca aquele certificado ou por ter um processo, processos bem estabelecidos, ela tem atenuantes, não, foi um deslize, esses deslizes vão acontecer, os incidentes vão acontecer, já aconteceram na Europa, inclusive com empresas de comunicação, é inevitável, porque tem seres humanos, tem tecnologia que é falha, que não é 100% segura, tem vários aspectos envolvidos, mas a gente acredita que, nós estamos elaborando isso, mas a gente acredita que a possibilidade de certificação dá uma ajuda a mais, inclusive nessa transformação cultural que essas agências vão passar, porque aí elas vão ter que, para se certificar, vão ter que mostrar o que estão fazendo direitinho. esse aspecto me dá um certo alento, porque sinaliza que teremos a oportunidade de conversar outras vezes, porque existem muitos pontos a serem discutidos ainda, em relação à aplicação da lei geral de proteção de dados. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa, mas, Carlos, como que a gente tem acesso à cartilha? A cartilha é exclusiva para os associados, é um serviço, um benefício nosso para os associados, então já foi distribuída para os associados, as agências que não são associadas estão convidadas a se juntar a nós, a gente teve, inclusive, durante esse movimento da pandemia, nós ganhamos associados, por incrível que pareça, porque mostramos, em várias áreas, a gente ofereceu muita ajuda, muito apoio na área jurídica, na área de gestão, informações relevantes para a gestão das agências, então a gente convida as agências não associadas, podem conversar comigo, com a equipe executiva, sobre como associada, tem uma promoção para novos associados, os primeiros três meses pagam menos, para conhecer a entidade e já ter acesso a essa cartilha e aos materiais que eu já mencionei ligados a questões trabalhistas, teletrabalho, termos de adesão a teletrabalho, termos de cessão de cadeira de escritório, o protocolo de retomada, a Bracom conseguiu, nós temos um protocolo de retomada dos escritórios, que foi chancelado pela Prefeitura de São Paulo, pelas autoridades sanitárias de São Paulo, mas que tem validade nacional e as agências estão se preparando para retomar as suas estruturas físicas dentro, com segurança e com o apoio da Abracom. Muito bem, eu quero agradecer ao Carlos Carvalho, que é presidente executivo da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, bem como agradecer também ao doutor Rafael Camargo, do escritório Camargo de Eira Sociedade de Advogados, pela participação no Comunicação SA de hoje, falando um pouco sobre a lei e um pouco, quando eu falo um pouco é um pouco mesmo, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também sobre a Cartilha de Instruções e o Guia de Passo a Passo para a Implementação da LGPD, produzido pela Abracom. Carlos, muito obrigado pela sua participação e presença no programa de hoje. Doutor Rafael, muito obrigado também pela sua participação e presença no programa de hoje. Obrigado a você. Eu agradeço, viu, Marco? Marco, Carlos, obrigado pela oportunidade e a gente está sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Temos um encontro marcado na próxima semana com mais Comunicação SA. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho